Boa tarde. Adiada para segunda-feira a votação de duas medidas provisórias, a que autoriza o pente fino no INSS e a que prorroga gratificações na Advocacia-Geral da União. É o último dia de vigência das duas medidas. A expectativa era votar duas das três MPs com prazo de validade até 3 de junho, próxima segunda-feira. A MP 871, que prevê pente fino nos benefícios do INSS, e a MP 872, que amplia o prazo de pagamento de gratificação para servidores da Advocacia-Geral da União. Senadores criticaram a pressa em votar principalmente a MP 871, que sofreu muitas mudanças na Câmara. Nós não conhecemos o teor dessa medida provisória, consta que uma delas tem 30 jabutis, esta me parece que já há um entendimento aqui de retirar, e nós não podemos aceitar esse prato feito que vem sempre na última hora à Câmara dos Deputados. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, tentou fazer um acordo para votar a medida na terça-feira. Ele apresentou questão de ordem, alegando que a MP venceria no dia 4 e não no dia 3 de junho. Ora, senhor presidente, estamos falando de um início de legislatura, de uma medida provisória publicada no recesso. Nesse caso, deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo das medidas provisórias, aqui mencionadas, o dia 5 de fevereiro, e não o dia 4, como foi feito, a meu ver, de forma incorreta. Está no site do Senado, na documentação oficial do Congresso Nacional sobre o prazo dessa medida provisória, deixando claro que ela inspira. Está aqui, 3 de junho de 2019, é zero hora. Diante das críticas, ele voltou atrás e pediu a convocação de sessão na segunda-feira à tarde para votar as MPs 871 e 872. Haverá coro, o governo vai trabalhar para colocar o coro e ter uma expectativa positiva de que a gente possa ter aqui uma sessão muito concorrida na segunda-feira. A outra medida provisória que perde a validade no dia 3 de junho, a MP 867, que prorroga o prazo para o produtor rural aderir ao programa de regularização ambiental, não será votada pelo Senado. Sem acordo sobre o texto e com pouco prazo para discussão, os líderes decidiram não votar a matéria. Portanto, as medidas previstas nessa MP deixam de valer a partir da próxima terça-feira. Em no máximo 90 dias, o Ministério Público de Minas Gerais vai oferecer à Justiça a denúncia contra os responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que deixou 290 mortos. A informação foi dada hoje à CPI do Senado, que investiga a tragédia. A reunião começou com o questionamento à força-tarefa sobre a possibilidade de punição dos responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Os tubarões, a meu ver, da empresa assassina Vale, irão conseguir escapar em razão do poder político, do poder econômico que dispõem. O Ministério Público informou que os recursos para indenizações pelos danos sociais e ambientais já estão disponíveis. São 10 bilhões de reais bloqueados da mineradora Vale. Mas na área criminal, apesar de terem sido realizadas 11 prisões, todas já foram relaxadas. E os trabalhos de investigação ainda vão ser concluídos. Eu não tenho condições de antecipar ainda, até por questões estratégicas, não adiantar o mérito da acusação, porque ainda não é o momento. Nós temos que ter essa cautela nesse momento de não dizer qual vai ser o crime, mesmo porque não terminamos ainda as investigações. A Polícia Federal, o MP Federal, a Polícia Civil, o Ministério do Estado de Minas Gerais, essas instituições estão terminando os trabalhos. Mas eu acredito que num prazo de mais 60 dias, 90 dias no máximo, já teremos esses laudos para a conclusão e vamos apresentar a denúncia criminal à Justiça. É necessária a finalização dos laudos de necropsia, é necessário também a finalização do laudo pericial das causas do desastre. Esse trabalho está bastante avançado. Como os senhores puderam observar aqui nas próprias audiências da CPI, já havia muitos elementos que apontavam para a situação de risco iminente da barragem B1. Então, tudo isso é objeto dessa análise pericial. As provas são contundentes. O relator da CPI agradeceu as informações sigilosas compartilhadas pelas instituições com a comissão. Ele pretende entregar o relatório em breve. Nós conseguimos falas importantes que vão nos levar a um relatório que será entregue no dia 2 de julho, permitindo Deus que tenhamos saúde, tenhamos força, será entregue dia 2 de julho para que a sociedade conheça os resultados dessa CPI. E hoje foi dia de mais uma audiência pública para debater problemas relacionados ao aquecimento global da terra. Na última terça, os convidados não reconheceram a influência do homem sobre o meio ambiente. Hoje, a opinião foi contrária. Nesta mesa, os cientistas são unânimes. O aquecimento global é uma realidade. A ciência tem os dados que comprovam os efeitos sobre o planeta e que é preciso agir e rápido para evitar as catástrofes naturais. A questão da mudança do clima é que a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa está aumentando por ação do homem, o que provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura média da superfície, do nível médio do mar e afeta todos os fenômenos meteorológicos. O Brasil era, em 2005, responsável por cerca de 2% do aumento de temperatura. Esse aquecimento já chegou até 700 metros. O encolhimento dos mantos de gelo muito rapidamente na Groenlândia e na Antártica Ocidental recuda geleiras, cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo, o nível do mar já subiu quase 25 centímetros. E se os estudos indicam que o de gelo polar poderia levar ao desaparecimento de até 40% da vida marinha, os efeitos sobre o solo não são menos assustadores. Nós já estamos vendo, inclusive no norte da Bahia, nesses últimos anos, em função dessa mega seca 2012-2018, nós estamos vendo os primeiros sinais de um clima árido, não é mais semiárido. O broto, as raízes e os limites letais. Esses limites, nos cenários que nós não, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. E as previsões são de secas maiores no Nordeste e chuvas intensas no Sudeste. E para um país costeiro como o Brasil, as consequências da elevação do nível do mar são preocupantes. Em Recife, por exemplo, já observamos várias estradas costeiras que estão sofrendo forte processo de erosão. E a gente pode imaginar áreas costeiras como Rio de Janeiro, como Salvador, que são bastante vulneráveis ao aumento médio do nível do mar. E o Brasil vai ter que ter uma política em relação a esse tipo de adaptação. E se o Brasil é o país com uma das maiores biodiversidades do planeta, chegou a hora de protegê-la com o uso sustentável da terra e redução imediata de emissões de gases de efeito estufa. A palavra de ordem é sustentabilidade. O que a gente precisa olhar é esse cenário do risco-oportunidade e o privilégio que o Brasil tem de ser um país mega diverso, de poder utilizar esse gigantesco capital natural como oportunidade de desenvolvimento e não como a gente tem repetidamente ouvido nos últimos tempos como empecilha o desenvolvimento. É, na verdade, um potencial que esse capital natural tem de alavancar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E, basicamente, mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. Então, por exemplo, é sustentável uma cidade que nem São Paulo ter 7 milhões de automóveis? Quer dizer, é muito difícil defender uma estrutura socioeconômica desse tipo. Precisamos ter transporte público de qualidade para a população e muito mais eficiente? Não há qualquer dúvida disso. Isso vai ter... nós vamos precisar de políticas públicas sólidas ao longo das próximas décadas para isso. A Comissão de Direitos Humanos aprovou, nesta quinta-feira, projeto que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. O projeto obriga lanchonetes, bares e restaurantes a oferecerem cardápio em braile, o sistema de escrita pelo tato usado por pessoas cegas ou com baixa visão. O texto prevê que a regra passa a valer 180 dias após a promulgação da lei. É preciso conferir às pessoas com deficiência visual o sentimento de que são seres humanos plenos, como todos nós somos, garantindo-lhes oportunidades e dignidades básicas de cidadania, como a possibilidade de, num restaurante, poderem escolher com liberdade e independência o que comerão baseado no cardápio que lhes seja acessível. A Comissão aprovou também o projeto que proíbe que mulheres grávidas ou que estejam amamentando trabalhem em atividades, operações ou locais insalubres, o que segue decisão que o Supremo Tribunal Federal firmou nesta quarta-feira. 5 de junho é a data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas no Senado, os debates sobre o tema já começaram. Nesta quarta-feira, foi entregue a programação do Junho Verde. O mês inteiro vai ser dedicado a causas ambientais, seja com a votação de projetos ou com debates sobre o tema. E a Comissão de Meio Ambiente realizou a primeira audiência pública do evento. No início da tarde, o primeiro vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, recebeu das mãos de outros parlamentares a agenda Junho Verde. Durante todo o mês, serão realizadas audiências públicas voltadas para a questão ambiental. Um projeto de resolução que assegura que o Junho Verde se repita nos próximos anos também foi entregue à Anastasia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, falou sobre o assunto. O que nós viemos aqui foi apelar para instituir aqui no Senado esse projeto de resolução que estabelece o Junho Verde e que essas sessões serão debatidas, iluminando o Congresso, o Senado Federal, na cor verde durante o mês de junho e votando a PEC, que coloca no artigo 5º da Constituição Federal como direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, para garantir isso como direito humano essencial, como faz parte, além da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais nos quais o Brasil é signatário. Em seguida, aconteceu na Comissão de Meio Ambiente a primeira audiência pública da programação Junho Verde. O tema foi o balanço de sete anos do novo Código Florestal. Os participantes debateram os avanços e melhorias na legislação, assim como os impactos do texto de 2012 e a importância das florestas. O diferencial que o Brasil tem é a extensão de florestas. As florestas são um... O desmatamento é uma grande fonte de emissão de gases de efeito estufa. Eu tinha ali 46% das emissões, mas segunda-feira eu estava em uma mesa e uma pessoa apresentou esse dado que já ultrapassou e hoje é 51% das emissões de gases de efeito estufa. A conservação das florestas é essencial, ela é um insumo essencial para o agronegócio e para a geração de energia elétrica. A floresta amazônica lança diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor na atmosfera. O senador Fabiano Contarato foi o autor do pedido da audiência. O parlamentar falou da importância da preservação do meio ambiente. Isso é um direito humano essencial. Defender o direito ao meio ambiente é sair em defesa da vida humana, não só no espaço territorial brasileiro, mas um direito planetário. E o que depender da comissão de meio ambiente, essa comissão vai funcionar com audiências públicas de forma permanente, não só no mês de junho. Como hoje está tendo essa abertura, nós vamos fazer isso durante os dois anos que eu estiver à frente como presidente da comissão do meio ambiente. O meio ambiente é um direito inalienável das gerações atuais e das gerações futuras. Fico muito feliz que nós temos, a partir da comissão de meio ambiente, a percepção de, através de símbolos, mobilizar o Senado e termos aqui no Senado a votação de uma agenda em prol do meio ambiente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto